Olha, a aquaplanagem, ela ocorre quando há uma quantidade de chuva e que acumula água na rodovia. O veículo, ao passar pelaquela água, o pneu, ele perde a aderência com a pista de rolamento. Por que que ele vai perder a aderência com a pista? Porque geralmente o pneu não vai ter sulcos com a profundidade suficiente para a água escoar daquele pneu. Então, a orientação que nós damos é o motorista, ao assumir a direção do seu veículo, que ele observe os sulcos do pneu. O que que ele precisa ver? Lá no sulco vai ter um indicador de desgaste que chama TWI. Esse indicador de desgaste, quando o pneu não está mais satisfatório, quando atinge aquele indicador de desgaste, significa que o pneu não presta mais. Ou seja, ele não está mais em condições de espalhar aquela água que vai estar sobre a rodovia e, automaticamente, o veículo vai aquaplanar. Ao aquaplanar, o condutor vai perder o controle direcional do veículo e aí ele vai ou capotar, ou colidir, ou chocar com qualquer obstáculo que tiver à frente dele. Sargento, outro critério muito adotado pelos motoristas na atualidade, devido à crise financeira, é a questão de frisar os pneus. Isso não dá muita margem de segurança também, né? Além de não dar margem de segurança, é infração de trânsito. Então, nós não orientamos, porque a bandagem de pneu, quando ela atinge esse indicador de desgaste, ela já não tem mais nenhuma segurança para o veículo. E o pneu é a segurança do veículo. O pneu é a segurança para o usuário ter condições de transitar com segurança. Eu acredito que a nossa vida vale muito mais do que um simples pneu ou uma simples medida dessa de frisar o pneu, que volto a falar, é infração de trânsito. Outro detalhe importante, não só os pneus, mas nesse movimento intenso de férias, o bom é fazer uma revisão geral do automóvel antes de sair para qualquer viagem, não é mesmo? Justamente, isso é o básico, né? Quando o condutor vai pegar a rodovia, quando ele vai sair de férias, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma manutenção de primeiro escalão. Ele precisa olhar todo o sistema elétrico do veículo, olhar os pneus, olhar se o cinto de segurança está travando, se está tudo certo. Enfim, olhar toda a condição do veículo e levar também o veículo a uma oficina especializada para que possa fazer ali um check-up mais minucioso. Em caso de acidente, a polícia militar rodoviária estará de plantão 24 horas, mesmo durante todo esse período de férias? Com certeza, a polícia militar rodoviária está à disposição de todos os usuários 24 horas, ininterruptamente em todo o estado de Minas Gerais, para garantir a segurança dos usuários da rodovia.